Muito bem! Bom, gente, para quem não conhece, eu vou começar novamente, a gente vai fazer uma apresentação rápida aqui para as pessoas que não conhecem. Eu conheço ela por Elisa Elayne, Elayne Alves, ou Elayne, grande guerreira, batalhadora. E assim, Elayne, vamos falar um pouquinho primeiro, de você que na outra live a gente falou, mas de qualquer maneira hoje nós chamamos pessoas diferentes, temos pessoas que gostariam de saber dessa nossa nova novidade que tem tapetim, mais uma opção, delivery para você em casa, receber coisas gostosas e deliciosas, um precinho bem legal. A gente vai falar sobre isso também, que a gente falou da outra vez. Mas quem é, Elayne? Vamos lá, quem é, Elayne? Vamos falar para o povo quem é essa guerreira, batalhadora e vitoriosa. Boa noite, seja bem-vinda! Boa noite, obrigada! Mais uma vez, Elayne é uma menina muito batalhadeira, que começou exatamente aqui onde eu estou agora, há alguns anos atrás, com um barzinho e foi acolhida aqui por todo mundo que ainda vem aqui hoje. E eu, disso eu resolvi crescer, eu resolvi fazer disso o sonho da minha vida. E é isso que eu vivo hoje. E aqui, exatamente, o povo, muita gente já me perguntaram por que eu não escolhi outro lugar para abrir, para a identidade ser igual o de São José. E eu sempre digo a mesma coisa, tinha que ser aqui, tinha que ser aqui. Aqui é meu lugar. Muito bem! Hoje você tem pai e mãe lá ainda? Oi? Você tem pai e mãe ainda? Deixa eu botar mais perto para ver se eu escuto. Oi? Você tem pai e mãe ainda? Eu só tenho mãe. É? Sua mãe é sua parceira. Tá, guerreira? Minha mãe é minha parceira. Naquele dia eu perguntei lá, né? E me disseram que o salário dela não é muito bom não, assim não, como você disse, não, viu? Ela é muito bem remunerada. É? Ela tem muito amor. Ela recebe muito amor. Vou fazer, então, igual eu digo lá no nosso trabalho, a gente não ganha bem não, mas é bem tratado, né? É, ela é. Muito bem. Então, assim, eu gostaria de falar com você. Pelo que eu estou vendo, o seu sorriso aqui no outro, eu posso perceber que é uma das coisas que você, kids, é uma das coisas que você escolheu. Eu não sei se você estava ouvindo eu falando agora há pouco. Tem pessoas que escolhem profissões que vão ficar à noite acordadas, como são profissões pro plantões. E, às vezes, acham isso incomodado. Então, não devia ter escolhido. No seu caso, por enquanto, devido a esse toque de recolher, vamos dizer assim, três estão fechando mais cedo. Mas, depois da noite, você ficou até bem mais tarde. Você tem que manter esse sorriso? É isso que você realmente tem na sua vida? É, é isso que eu gosto de fazer. Inclusive, agora eu estou fazendo... Eu estou fazendo parcerias com empresas de mídia, assim, para fazer uma propaganda maior em cima de tudo que a gente tem, para a gente focar muito no delivery. Porque, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas eu não vou desistir, eu não vou ficar triste nunca. Esse é meu ramo. E isso é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou continuar fazendo. Pai, você, como mulher, vamos se dizer assim, onde chega um beijo chato? Como é que a gente faz para resolver aí? Se solta bem a você aí. Ah, às vezes a pessoa se abusa, mas... Mas eu levo de boa, já sou de boa, já sou acostumada. Eu levo de boa, mas às vezes a pessoa se abusa. Tem dia que a pessoa não está com um sorrisinho. Então, vamos lá. Já tem uma pessoa mais... Meu amigo Joaquim Neto, aquele abraço muito especial, tá bom? Deixa eu lhe dizer. Ele disse o seguinte. Boa noite a todos. Gostaria de saber da empresária Elaine, uma pessoa que admiro por ser uma lutadora, mas vejo que muitas pessoas em cidade pequena, como a nossa, sempre tem aquelas que adoram criticar e levantar falso. Como ela lida com isso? Aliás, perdão. Como ela lida com isso? Pensa em sair da cidade e investir em outra cidade? Como? Você comece com o que ele quis dizer. Foi como cidade pequena, né? Sempre tem os falatórios, pessoas que falam mal e tudo mais. Como é que você lida com essas questões? Como é que você... Como é que você pensa em sair da cidade por causa disso, investir em outra cidade? Rapaz, eu penso muito em investir em outras cidades. Mas Itapetim é meu lugar. Eu não penso em sair daqui por causa de ninguém. Quem estiver incomodado comigo, que saia. Porque Itapetim é a cidade que eu vou morar sempre. E eu não penso em morar em nenhum outro lugar que não seja aqui. Mas eu penso em investir em outras cidades. Mas morar sempre aqui. Aqui é meu lugar. Realmente, o povo é muito incomodado e muito... E critica muito. Mas eu já estou acostumada também. De qualquer maneira, é como diz o ditado. Os incomodados se retirem. E assim, eu vou ser sincero pra você. Eu vou ser sincero pra você e vou... Vou lhe dizer uma coisa que eu sempre analisei. Eu sou bem mais velho que você. E a gente começa a analisar certas coisas. Infelizmente, hoje... Não é? Mas hoje... Todo mundo quer te ver bem. Mas ninguém quer te ver melhor do que ela. Né? É. Então, assim... Eu acho que você está muito bem. Está muito feliz. Está se incomodando com... Pessoas que não levam ao seu crescimento. Como você disse, trabalha com sua mãe. Então, assim... Você deve satisfaz com a sua mãe. Deve ser companheiro de sua mãe. Se ela te apoia. Então, vai em frente. E eu acho que... Os tipos dessas coisas... Sempre vai ter um outro movimento. É. Exatamente. De todas as críticas que existem, assim... Sobre mim... Às vezes que eu fico triste. Ou que eu me preocupo com alguma coisa. É só por ela. Porque ela sabe. E ela sabe da realidade. Da filha que vive com ela. Então, ela sabe que aquilo é mentira. E ela... Ainda assim, ela fica... Ela fica triste. Ela fica falando direto aquilo. Eu esqueço isso. Eu fico... Às vezes que eu me incomodei com alguma coisa que eu soube a meu respeito. Foi unicamente por ela. Porque por mim mesmo. O povo dizendo. E eu rindo. Estou nem aí. E quando ele chora, você sorri. É. Muito bem. Deixa eu dar um abraço aqui para a Márcia Januária. Aquele abraço é Márcia. Maria Luziana Silva. Um cheiro, meu querido. Beijo de luz. Como você disse. Parabéns. Ela gostaria de parabéns. Uma amiga minha lá de Itamira. Que Deus te abençoe sempre. Tá bom? Vamos lá, então, para lá. Guilas Itapetim. É uma filial. Então, vamos lá. Quando é que teve programação de inauguração? Já está marcado? É. A gente não tem previsão, né? Enquanto não passar isso, a gente... Tipo, até com o horário de funcionamento que eu queria. A gente não está podendo fazer, né? E ó... Já... Então, assim... Não tem prazo para fazer a inauguração, não. Quando as coisas melhorarem, quando isso passar, quando... Não sei. Mas a gente está por aqui, todo dia. Fazendo o que dá. Mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Você é muito guerreira, muito batalhadora mesmo. Em plena pandemia, todo mundo lamentando. E você fazendo a construção. Aumentando. Tá tudo aí, minha filha. Ou seja, você, viu? Eu estava com muita esperança que esse ano fosse diferente. Porque eu comecei desde novembro do ano passado, que eu vinha reformando, organizando, comprando as coisas. Então, eu estava com muita esperança que esse ano fosse tudo diferente. Aí, agora, do nada, a gente já está assim de novo. Eu não sei, mas eu não vou desistir, não. Se não puder abrir, vou focar no delivery aqui também, igual é, lá em São José. E vou continuar até um dia poder abrir e fazer uma inauguração bem grande. Financeiramente, teve que buscar a terrinha lá debaixo do chinelo. É, financeiramente, né? É, por isso que a gente não está 100% pronto. Nem a cozinha, nem o salão também, nem o cardápio. Não está nada 100% pronto. Mas eu também não podia mais esperar ficar tudo pronto para poder iniciar. Porque estava sem entrar dinheiro aqui desde o ano passado já. Na verdade, desde a pandemia do início. Então, eu tinha que abrir de todo jeito, do jeito que estava. Então, a gente está iniciando devagarzinho. Daqui a uns dias, vamos estar com tudo pronto. Mas não sabemos se vamos inaugurar. Mas a gente vai trabalhar, porque eu não desisto, não. Olha, Lani, essa construção que você está fazendo aí, vamos dizer assim, o gasto que você está tendo, está vindo também do lucro lá de São José do Egito, do que você está conseguindo sobrar lá de São José do Egito? Ou você não... Ou são ambientes diferentes que você separa os dinheiros? Ou você teve que tirar da verdade daí? Na verdade, todas as minhas empresas são um buraco só. São um bisaco só. É óbvio que tem que controlar as contas de cada uma. Mas, no geral, é um dinheiro só. Lá em São José, é uma empresa muito estável. A gente entrou na pandemia e a gente conseguiu fidelizar muitos clientes. A gente tem um delivery muito bom lá. E, assim, financeiramente, lá eu não me afetei tanto. Feito aqui, porque aqui realmente era um negócio 100% presencial. Eu nunca trabalhei com entrega aqui. Então, aqui eu sofri, mas lá eu não sofri absolutamente nada. Inclusive, tipo assim, teve meses que melhorou. E a empresa de jogos também não foi uma empresa afetada com essa pandemia. A gente... Inclusive, agora é outra empresa que a gente está expandindo em outras cidades já. E é um ramo que não se afetou com a pandemia. O povo tem dinheiro para jogar. O povo tem dinheiro para jogar. O jogo que você faz é aquele jogo online? É, jogos online. E é de futebol, essas coisas, né? É. Que é uma empresa também que era uma coisa que há anos, quando eu entrei, há alguns anos atrás que eu entrei, passei vários anos trabalhando com uma empresa, uma empresa grande, uma empresa que até hoje trabalha em parceria com eles. Mas, atualmente, abri a minha própria empresa em parceria com outra pessoa e a gente está expandindo, está tentando crescer, está entrando em outras cidades, está tentando conquistar mercado por aí também. Justamente por ter sido um ramo que, na pandemia, não foi... Assim, as pessoas apostam um pouco menos, algumas pessoas, mas não deixam de fazer aquilo. Então, foi um ramo que, nessa pandemia, também não sofreu, não sofreu muito, não. A queda não foi tão grande, né? É. Muito bem. Então, quer dizer que o Guilas, é Guilas Ita ou Guilas Itapetim? É Guilas Itapetim, é porque a abreviação... só cabia a abreviação, ficou aí, tá? Antigamente, lá aí no seu bar, como é que chamava o bar daí? Pode ir lá em mesmo? É. É, nunca teve nome aqui, desde que eu cheguei aqui, na verdade, nunca teve nome. Sempre foi... é lá em bar. Inclusive, até hoje, muita gente conhece... Lá em São José também, é lá em bar. Ficou conhecido assim por não ter nome. Ou seja, resumindo, vai continuar sendo o Badaline, né? É, resumindo é raiz. Vai continuar sendo o meu bar. Espera aí, só um minuto. Muito bem. Então, vamos lá. Então, quer dizer que agora que eu trouxe o Badaline, mas é o Guilas Ita, né? Tá funcionando. Tá funcionando. A gente não tá com... Delivery de que horas? O delivery, o dia inteiro, até as 10 da noite. Das 7 da manhã às 10 da noite. Café, almoço e janta, é? É, a gente segue um cardápio. A gente tem pratos e refeições para o almoço. Tem opções para o café da manhã. Tem opções petiscos. E à noite também vai ter as opções de massa, né? De pizza. E quem come se apaixona, viu? Se, por exemplo, alguém hoje quer presentear a esposa com café da manhã na cama especial, diferente. O Guilas Ita, Betim, tem? Eu nunca fiz café da manhã, mas eu já participei, eu já proporcionei momentos de perigo de casamento, de jantares especiais, de almoço especial. Almoço e jantar, eu tenho experiência para ocasiões especiais, mas café eu nunca fiz. Se alguém quisesse, por exemplo, vamos supor, alguém quisesse um dia tivesse para o professor e dizer, se eu quero, vamos dizer, alugar o Guilas para fazer um casamento, um fecho de casamento, alguma coisa desse tipo, seja de tapetinho ou de São Dandagito, você aluga? Mesmo dia de abril? Alugo, sim. Principalmente se a pessoa for, inclusive já fiz também, se a pessoa for uma pessoa que já é cliente. Lá em São José, eu já fiz várias vezes isso. E as pessoas, elas sempre procuram um dia, tipo um sábado, que é um dia que a gente tem um movimento maior. Mas, ainda assim, todas as vezes, acho que só uma vez perdida, que realmente não dava para abrir mão. mas já fiz diversas vezes lá em São José. Eventos maravilhosos, coisas bem familiares, jantares muito bonitos. Pronto. Vamos lá, gente. Você está pensando em casar agora, esse ano aí, fazer a festa de aniversário, fazer aí uma surpresa para a sua esposa, namorada, qualquer coisa. Então, Guilas, aí, de Botas da Verde, pronta a negociação. Eu vi aqui lá no Guilas, eu sempre passava na ambulância, assim, eu vejo que um... Não fui lá ainda. Vai ser um ambiente muito bonito, muito aconchegante, né? É. Você pretende trazer aquela elegância para o Guilas e o da Verde também? É. Assim, eu pretendo... Aqui, como é um lugar maior, porque lá é pequenininho, aqui é um lugar maior e é bem aberto. A gente fez aqui um projeto muito legal de pallet aqui, fechando de pallet com as plantinhas. A mesma pegada de lá, uma pegada de madeira, rústica. Não vai ficar tão aconchegante feito lá, devido a ser um lugar todo fechado. Mas vai ficar uma pegada muito boa também aqui. Muito bem. E o cardápio? O que nós temos hoje do cardápio do Guilas e Tapetim? A gente tem um cardápio... Deixa eu pegar um... Oi, Iris. Traga um cardápio para mim, por favor. A gente tem um cardápio... Essa semana a gente está funcionando com um cardápio provisório já, mas a gente está com um cardápio de petiscos muito bom. Inclusive, eu vou pedir um agora. A gente está com... Deixa eu ver se dá para... Dá para ver? A gente está com um cardápio de petiscos. Tem várias opções já. São uns petiscos muito bem feitos, muito trabalhados, que acompanham molhinhos. É uma opção diferente, assim, do que você vai em qualquer lugar e em todos os lugares, do que tem em todos os lugares. Que é exatamente isso que eu quero trazer para Itapetim. A gente está tendo também já umas opções de sobremesa muito boas, que inclusive já estão sendo pedidos. Desde a semana passada aqui, a gente já está fazendo delivery tanto dos petiscos como das sobremesas. Porque são coisas que as pessoas já conhecem lá de São José. E é a mesma coisa. A gente só não está com o cardápio completo ainda dos pratos, refeições e das pizzas. Mas a gente já está trabalhando para isso tudo ficar pronto. Mas o meu cardápio é um cardápio muito variado e tem coisas bem diferentes. E são coisas, não são coisas absurdamente caras, feito, algumas pessoas comentam, e são pratos bons. Vou pedir um parque para... Já recebi um convite, meu amigo Joaquim Neto, quando vem aqui na plataforma de Itapetim, vai me convidar para a gente jantar no Vila, está vendo? Joaquim Neto também é meu cliente. Quando ele está aqui, ele janta todas as noites lá. Ele gosta de mim também, ele gosta de ficar perto de mim. Está vendo aí, Joaquim Neto? É, Joaquim. Inclusive, eu vou estar aqui mais ou menos de sábado a 15, se der certo, eu vou pedir uma conversa boa com o Joaquim Neto, falar algumas coisas aí. Joaquim Neto, eu conheci o Neto e o Vito, e na época, quando a gente era menino, eu ia para a casa dele. Inclusive, para ser sincero, eu ia trabalhar para ver se eu ganhava uma bolachinha preta para comer. A situação era difícil. E o pai dele fazia bolacha preta, a gente ia para lá, a gente ficava assim, chaleirando, ajudando ali para ganhar uma bolachinha. Para chegar, para escapar, né? Para escapar. A batalha era difícil naquela época, quando a gente era menino. E assim, é um amigão meu, de coração, a gente conhece, sei lá, muito tempo, desde criança que a gente se conhece. eu quero conversar com ele depois, Joaquim Neto, sobre a sua vitória, meu irmão, que você foi um cara guerreiro da porra, viajou hoje, mora fora do país, e é um cara muito batalhador, que cresceu bem na vida, e depois a gente vai marcar aí para a gente fazer. A gente fala novamente de sábado a 15, outro dia da 15, ok? Beleza? Mas vamos continuar no Guilas, né? Então assim, gente, já está funcionando, telefone, quem quiser pedir. Temos sim, a gente já está com o WhatsApp pronto, tudo pronto daqui. Espera aí, você vai pegar o celular daqui a pouco, a gente vai mostrar um pouco do ambiente, mostrar a cozinha, mostrar o que tem de pronto aí, tá bom? Mas eu quero que você me liga o telefone para quem quiser pedir alguma coisa hoje. Vou pedir para a mesa aqui. Me dê o celular daqui, por favor, porque eu não aprendi o número ainda não. É novo. Dê o seu pessoal? Vai mudar o seu pessoal, é? Hã? Não, eu vou dar o... Pronto, ela agora viu as mensagens, vai dar as mensagens, esqueceu de nós. Não, rapaz. Volte já. A Joaquina está dizendo que recomenda para todos, né? o suco de laranja. A gente está dizendo que recomenda o suco de laranja, olha. Eu prefiro a Coca-Cola, bem geladinha, com gelo de mão. E o número? Estou tentando ver o número. Você ainda está aí? Muito bem, gente. Nós estamos falando com a Elayne, ela que é empresária, hoje proprietária do Guilas em São José do Egito, e montando aí o Guilas em Itapetim, beleza? Já está funcionando. A gente está falando, ela está procurando ali, ela vai passar o contato para você que quiser pedir alguma coisa, ela manda pelo WhatsApp e manda a foto no cardápio, ok, gente? Ó, a gente tem aqui, esse é o celular daqui já, tem o Instagram, quem quiser falar lá no Instagram, o direct, as meninas respondem aqui. Lá no perfil do Instagram, tem o número do WhatsApp daqui também, desse celular, que as meninas respondem qualquer hora, ó. 9957-4585. 9957? 4585. 4585, tá bom, gente? Então, o telefone aí. Ela já passou aí? Quando você fala no WhatsApp ou no Instagram, eles mandam a foto do cardápio, você escolhe, e a galera vai deixar na sua casa, na sua comodidade, tá bom? Show de bola aí, parabéns. É mais um investimento que a gente, hoje em dia, se criar um comércio, em plena pandemia, tem que ter muita coragem e seguir os olhos, como dizia o pessoal mais antigo. Não é, Elayne? Então, vamos lá. Vamos mostrar aí, Elayne. Opa. Pronto, agora eu fui pegar o celular. Ô, Elayne, você responda aqui, por favor. Já achou o pirina aí, é? Já funcionou. Então, que coisa boa, hein? Elayne, vamos lá, então, vamos lá mostrar o desenho aí no ambiente, vamos mostrar vocês tinham alguns pratos preparados, né? E... Oi, Elayne, você traz o petisco que eu pedi, por favor? Ó, deixa eu avisar para vocês, o Guinness, que está aí, está pertinho, vai ser ali, no ponto dos carros para São José do Egito, né? No Badellá, então, todo mundo já conhece, chegou no ponto dos carros, e você vê logo o prédiozinho, né? Super aconchegante, e lá está o Guilas e está pertinho, ok? É show de bola aí, né? A gente já conversou em off aqui, ela mostrou algumas coisas, ela está trazendo ali os petiscos ali para mostrar para a galera, olha aí. Ó, eu trouxe um petiscozinho, um franguinho, uma passarinha bem sequinha, com fritas e molho rosê, e a gente tem várias opções de vários petiscos com molhinhos diferentes. Esse molhinho tem o quê? Esse daqui é rosê, mas a gente tem também a coxinha de frango empanada que vai com o barbequio. Esse aqui é rosê tradicional. Eu não sei cadê a câmera. Olha só, gente, delícia aí, ó. Ó, chega da água na boca, não é não? Dá para se beber da minha gente. Eu ia acompanhar tudo o vinho ainda mais, aí, ó. Vou mostrar a vocês um pouquinho aqui o salão, como está ficando, a cozinha. E mostra também como é que você pretende fazer. Você tem algum projeto já, assim, feito? Só falta terminar mesmo, mas já está tudo já está tudo pronto. o projeto já está tudo pronto. A gente conseguiu montar um novo... Deu certo. Deu certo. Foi? Acho que minha internet está ruim. Muito bem. Assim, então vamos só, foi bom que você deu nada para a gente te agradecer. Eu quero, antes de mais nada, te parabenizar. Você sabe que sempre fui seu admirador. você, além de ser guerreira, de ser batalhadora, não liguem. Críticas sempre terão. Essas são coisas de pessoas que realmente não conseguem chegar onde querem e acham por melhor acreditar com as pessoas que lá estão. Não é só na sua área, na minha área de socorrência, na área da saúde. Existem muitas essas coisas. Então, o que a gente tem que fazer? Eu, no meu caso, estudar, me preparar, cada vez mais, para que eu possa sempre dar o melhor de mim. Você já está fazendo, ampliou o seu negócio, está crescendo, graças a Deus. Muito obrigado por ter escolhido o Itapetim para colocar mais um investimento seu aqui na nossa cidade, porque a gente precisa, tá bom? Então, assim, fique à vontade, convida a galera, fale mais sobre o Guilas e o Itapetim. Você é sempre bem-vinda na nossa conversa boa aqui, tá bom? Muito obrigada. Eita que agora chegou a hora das mensagens. Muito obrigada. Obrigada por me convidar mais uma vez. É sempre um prazer participar. Para a galera, vou deixar um recado aí, muita gente fica dizendo que é caro, que não sei o quê, que o Guilas, ah, se for igual o de lá, é muito caro, é para a gente, não tem nada a ver. Vá pelo menos uma vez, para depois você, para depois você falar. se você achar muito caro, não gostar, você fala. Mas pelo menos experimentem, venham conhecer. Quem não quiser vir, tem muita gente e eu super concordo que não quer sair de casa, que a gente não está no momento, peça, vai lá no Instagram, pega o WhatsApp, deixa o WhatsApp salvo, toda vez que quiser uma sobremesa gostosa, um petisco gostoso, uma refeição, manda mensagem lá que a gente responde na mesma hora. Prove alguma, quem estiver pedindo também poste, marque a gente, para a gente compartilhando, para a gente fazer o negócio acontecer aqui na cidade também. Muito bem, porque é sempre bom. É como eu disse, eu tinha um patrocinador meio antigamente e ela chegou para mim e falou assim, Jota Carlos, eu não vou mais poder continuar porque eu vou fechar o negócio. Isso me deixa muito triste. É muito triste a gente ver pessoas da nossa cidade fechando o comércio. É muito triste. A gente tem uma perda danada para a gente e para o comércio estar perdido, porque deixa de rolar dinheiro. Hoje, eu tenho certeza que você emprega já algumas pessoas aí que ganham dinheiro, que com esse dinheiro que você emprega sustenta uma família. Então, são cinco, dez empregos direto e indiretamente são 20, 30, 50 pessoas que são beneficiadas devido a esse emprego que você traz. é uma perda muito grande quando eu vim fechar com o comércio. Quando é que a gente abre, vamos dar uma força, é de casa, é da gente. A gente precisa de fora, então vamos dar uma oportunidade das pessoas da nossa cidade. Vamos comprar no comércio local, no comércio também local, vamos ajudar as pessoas, vamos dar uma promoçãozinha, vamos dar um descontezinho se for preciso, vamos ganhar menos um pouquinho para ajudar também as pessoas. Porque hoje, a situação está muito difícil, então todo mundo tem que ser parceiro. principalmente na cidade da gente que é pequena, né? Se a Aline conseguir comprar um pouquinho mais barato, ela pode vender um pouquinho mais barato. Então funciona desse jeito. É isso, Aline? Então, parabéns, sucesso, que o Guilas e Tapetim sejam um sucesso como é o Guilas e São José da Agente, ou melhor ainda que o Série Casa e a gente deve para todo mundo te ajudar, tá bom? Muito obrigada. Tchau, boa noite, até mais. Valeu. Que medo de não aparecer. Quer mostrar o pessoal que está aí? Hã? Está com medo de aparecer. Cadê a turma que ajuda aí? Cadê a turma que ajuda para a gente dar um abraço? Hã? Cadê a turma que ajuda aí? Liga a turma que manda um abraço especial, devia mostrar todo mundo aí para a gente ver. As amigas já estão marcando presença aqui, ó. Olha, que maravilha. A gente está ali com a família também, mas a gente já está chegando no nosso horário. Já tem que fechar a porta. Já tem o horário. Vem com Deus, amor, sucesso que Jesus te abençoe, ilumine sempre a sua vida, lhe conceda a vitória todos os dias, ok? Como eu disse no começo, vou te dizer de novo, esquece de se mexer, e quando as pessoas falam, você sorri, seja vitoriosa. Tá bom? Pode abraçar. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.